Então coloca a imagem pra mim aqui ao vivo, fazendo favor, a Fernanda que tem informação, qual a sua notícia? Diga lá, Fernanda! Sal, a Polícia Civil prendeu em Doutor Camargo o principal suspeito de um homicídio que aconteceu há cerca de 15 dias aqui na nossa região. Foi no dia 9 de setembro que o corpo de um homem de 51 anos foi encontrado às margens da PR-323, bem próximo à ponte do rio Ivaí. Desde então a polícia iniciou as investigações e agora conseguiu cumprir um mandado de prisão contra o principal suspeito que foi preso em Doutor Camargo. O veículo desse homem também foi apreendido porque a polícia acredita que foi com este carro que o corpo foi desovado. De acordo com as investigações, a vítima teria sido assassinada em outro ponto e o corpo deixado às margens da PR-323. O homem está à disposição da justiça e a polícia segue investigando o caso. É com você, Sal. Tá aí. A cidade de Doutor Camargo queria o esclarecimento do crime porque o rapaz que morreu era bastante conhecido lá. Todo mundo de Camargo conhecia ele. E agora descobriram quem é que seria o autor do assassinato que chamou atenção lá no município. Eles colocaram no carro e jogaram lá depois a ponte para tentar dar uma disfarçada para a polícia. Falaram, ó, não tem nada a ver com a nossa região aqui. Tem sim.